Como aumentar as vendas no Facebook? Este será o tema da minha apresentação na Conferência Internacional Marketing, Sucesso e Vendas, no dia 8 de junho, em Lisboa. Vamos abordar como criar campanhas de publicidade eficientes, com táticas de segmentação avançadas, de remarketing e poder alcançar o seu público-alvo de uma forma muito eficaz. Como criar conteúdos atrativos para chegar ao seu público, criar vídeo profissional facilmente, transmissões em direto que conseguem reter a sua audiência, como pode utilizar as novas funcionalidades do Facebook para tirar mais partido desta rede social e também como é que pode integrar o Facebook com outros meios digitais para ter uma estratégia diversificada, preparada para conseguir atingir os objetivos do seu negócio. Para saber mais informações sobre esta Conferência Internacional veja o link disponível no vídeo.